Mike Whitehead, antigo candidato do Partido Conservador Britânico para as eleições no Norte de Inglaterra, aderiu ao UKIP, o eurocético partido independente do Reino Unido. O anúncio foi proferido pelo líder do UKIP, Nigel Farage, que evidenciou que a deserção deste candidato Tory é um rude golpe para as aspirações do Partido Conservador no Norte de Inglaterra. Mike Whitehead renunciou há uns dias ao cargo de vereador na cidade de East Riding, alegando divergências com o partido de David Cameron. Dia 7 de maio, o Reino Unido elege um novo parlamento e, por consequência, um novo chefe do governo. Mike Whitehead junta-se a ciânticos conservadores como Douglas Carswell e Mark Reckless, que tem como objetivo aumentar nestas eleições o número de deputados do UKIP no Parlamento Britânico.